Música Durante a semana do servidor público, a UFSM recebeu a mostra Arte Além do Ofício. A exposição, localizada no Hall da Reitoria, apresenta trabalhos artesanais realizados por professores e servidores da universidade. A partir do momento que eu tinha essas pessoas participando das oficinas, eu fui conversando e conhecendo e vi que essas pessoas produziam algum tipo de arte. Então a gente resolveu juntar essas pessoas. Então durante o ano a gente também propicia para os servidores que algumas dessas nossas colegas ensinem essa arte. E durante a semana do servidor, agora mesmo está acontecendo ali em cima uma atividade, uma oficina prática, a gente também faz essas oficinas. No sentido de proporcionar um conhecimento melhor para ele em relação ao artesanato que nós estamos falando. E proporcionar uma qualidade de vida também melhor para esse servidor. A gente oferece algumas técnicas básicas de artesanato, coisas rápidas que pode ser desenvolvida num espaço de três a quatro horas, uma tarde ou duas tardes na semana. Então assim, eu acho que o projeto é muito importante para o servidor, como foi para mim, que eu já estou aposentada e não perdi o vínculo com a universidade. A exposição faz parte do projeto Espaço Alternativo. A proposta desse projeto é mobilizar professores e funcionários para atividades físicas, minicursos, atividades grupais, exposições, mostras, além de diversas oficinas, como yoga, dança de salão, pilates, entre outras. Hoje nós temos em torno de 180 servidores semanalmente que vêm participar das oficinas. Mas a gente está sempre divulgando, sempre querendo que mais colegas também venham a desfrutar dessas atividades. Uma vez que elas são todas focadas nas atividades físicas, que trazem sempre um bem-estar, tanto físico quanto emocional e social para as pessoas, que no intervalo do almoço vão lá, fazem uma atividade, relaxam e retornam para o turno da tarde com bem mais dispostos, bem mais leves. Em paralelo à mostra da oficina Arte Além do Ofício, também está exposto aqui no Hall da Reitoria a oficina de Fotografia, que neste mês representou os servidores da UFSM. A oficina de Fotografia já acontece há alguns anos, em torno de cinco anos no projeto. O pessoal se encontra semanalmente, então é uma oficina, não é um curso com começo, meio e fim. É uma oficina permanente. E a gente trabalha por temas. Então o tema agora do mês de outubro foi isso, foi os alunos fazerem fotos com colegas, em setores onde tinha uma atividade laboral relacionada aos servidores, no caso. As atividades do espaço alternativo se realizam diariamente nos intervalos dos turnos, das 12h às 14h. Para ficar dentro da programação do projeto, basta acessar o endereço www.fsm.br barra espacoalternativo www.fsm.br barra espacoalternativo www.fsm.br